Olá, eu sou o Fábio Gapito, tenho 21 anos e a nossa grande ideia é o Home Force 8. Esta ideia nasceu um dia em conversa com uma sogra, face às dificuldades que ele sentia em manter os filhos a estudar, tal como a maioria das famílias portuguesas e foi então que ele lançou o propósito de criarmos algo que ajudar-se a estas famílias a manter os seus filhos na universidade. Foi então que surgiu a ideia do Home Force 7. O Home Force 7 é um site a partir do qual os estudantes universitários podem efetuar uma troca de residências. Por exemplo, eu, Fábio, que sou de Castelo Branco, se quiser estudar para Lisboa, a partir do Home Force 7, inserir essa mesma informação. Por outro lado, uma pessoa de Lisboa vai fazer o contrário, ou seja, vai dizer que está em Lisboa e quer uma casa em Castelo Branco. E desta forma, a plataforma lançará um alerta, nós fazemos a troca, eu vou para a casa dessa pessoa em Lisboa, ela vem para a minha e neste caso ficamos ambos isentos de despesas de água, luz, alguer, pronto, todas estas despesas que normalmente os estudantes universitários têm de pagar. Nós temos sempre um plano gratuito, em que as pessoas podem colocar os anúncios sem pagar nada. No entanto, temos sempre planos que permitem às pessoas dar o mais destaque aos anúncios, ou ter acesso a mais funcionalidades, ou mais serviços num site. E será a partir daí que ganharemos os nossos rendimentos. As principais vantagens são precisamente ficar isentos de custos, uma vez que ficam livres das enormes contas de luz, de aluguer, também têm mais facilidade em lidar com o seu dia a dia, uma vez que estão no seio de uma família e que têm mais apoio, uma vez que a família conhece a cidade, conhece os principais sítios que o estudante universitário pode necessitar e são situações fundamentais que ajudam o dia a dia dos estudantes universitários. O nosso próximo passo será continuar a desenvolver o Home for Students e oferecer novos serviços. Por exemplo, outro serviço do Home for Students é identificar os principais locais de interesse, para que os estudantes universitários tenham maior facilidade em encontrar, por exemplo, farmácias, papelarias, coisas que eles necessitam no dia a dia. E a nossa ideia é continuar a oferecer novos serviços, por exemplo, o serviço de carpooling, para que os estudantes possam combinar entre si pontos para se deslocarem para as universidades, ou seja, aliviar mais uma vez a carga e as despesas que têm no dia a dia. O Home for Students está online desde o início de julho e as visitas têm aumentado significativamente todos os dias. Este programa tem o apoio de RAN, as grandes ideias têm o apoio de uma grande rede, de Liberty Seguros, pela proteção dos valores da vida, e de SICAL, na origem de uma grande ideia. Tchau.